Você chegou aí no Encontro do Rock in Rio, Coelho? Rock in Rio, essa é uma história engraçada também, porque eu estava fazendo um trabalho para uma marca, uma grande marca para o Itaú, e aí eu estava fazendo uma ativação no Rock in Rio, e ele foi no ano que ele cantou também. Então a gente se encontrou, inclusive, na prévia, ele me chamou, você não quer ir no encontro, porque tem um encontro antes dos artistas, uma coisa super exclusiva, ele me colocou para dentro. Então isso eu me lembro muito bem desse Rock in Rio, que eu fui com ele, 85 obviamente eu não fui, porque eu era muito pequeno, eu tinha 7 anos de idade, mas assim, eu tenho uma história mais legal que eu conto até nesses B-sides, que o Anderson falou, eu tinha, quando teve o Monsters of Rock, isso foi em 94, eu também tinha meus 17 anos, por aí, eu estava, a gente morava junto, então eu estava, molecão ali, saindo do colégio, eu estava jogando bola no prédio, ali em Genópolis, o prédio onde ele conheceu o Ives, a quadra de futebol onde ele conheceu o Ives do Viper, eu estava jogando lá, eu e um grande amigo meu, e aí ele me chamou, falou assim, Primo, a gente chamou de Primo, Primo veio ajudar aqui, é, para carregar as caixas, né, para, de instrumento, tudo, ampli, e aí colocamos no carro e tal, e ele viu que a gente estava jogando bola, ele olhou para a gente, que ele ajeitou o óculos e falou assim, quer jogar bola no Pacaembu? Porque eles estavam indo passar o som no Monsters of Rock, que é do lado, né, de onde a gente morava. Falei, cara, eu quero. Falei, então vai o seguinte, entra no porta-malas, a gente entrou no porta-malas, e cara, a gente vai entrar no Pacaembu, você sai, cara, eu não te conheço, você joga uma bola lá dentro, óbvio que vai dar merda, mas aí depois, aí a gente entrou abraçado com a bola, eu disse, meu amigo, entramos lá, tal, eles descarregaram tudo, eu só vi ele batendo assim, aí eu abri e falei, não faz merda, hein, aí saímos correndo, obviamente que a gente fez merda, a gente foi jogar no Pacaembu, o moleque, o segurança de gente em inglês, né, que era uma operação inglesa, vocês não podem jogar aqui, abriu a porta, a gente saiu, então várias histórias de acompanhar ele nos shows, né. E aí